Estas imagens serviram de base a uma reportagem difundida pela France de há 13 anos. Na altura, o jornalista anunciou a morte desta criança palestiniana, que acabou por se converter no mártir no mundo árabe. Uma informação que Israel diz agora ser falsa. De acordo com o Estado hebraico, a criança ainda estava viva quando a reportagem foi divulgada e pede ao canal de televisão que corrija a informação. O visionamento das imagens não editadas mostra, contrariamente ao que é dito na reportagem, que a criança se moveu. Uma situação que levanta muitas dúvidas sobre a realidade dos fatos. Conclusões tiradas pela Comissão Israelita, que não explica, no entanto, como procedeu ao visionamento, já que o canal de televisão diz não ter fornecido qualquer imagem. O pai da criança não poupa críticas ao Estado hebraico. Umas vezes diziam que Mohamed estava vivo, outras que tinha sido morto por fogo palestiniano. Chegaram a filmar-nos como se fôssemos israelitas e estivéssemos a ser atacados por palestinianos. Eu até perguntei se o Mohamed Aldura está vivo, quem disparou contra o pai e o filho mártir. Na altura, Israel chegou a pedir desculpas pela morte da criança, um crime que atribuiu depois aos palestinianos.